Música Diretamente do bairro de Copacabana, o retorno da série Ruas Isso é um projeto onde a gente vai mostrar o que tem de bom Nas ruas do Rio de Janeiro, desse Brasil maravilhoso Ou quem sabe até de outras cidades do mundo Meu nome é Guilherme Camocardi, começando aí mais um episódio Rio For Fun E hoje a gente está aqui na rua Barata Ribeiro Eu diria que é uma das ruas mais tradicionais e populares da cidade do Rio de Janeiro e do bairro de Copacabana É uma rua, cara, é uma das mais longas que tem na cidade Uma rua com bastante comércio, hotel, farmácia, empreendimentos comerciais Mas o que é mais importante que a gente vai mostrar hoje são os bares E ver o que tem de bom ao longo dessa rua gigantesca Lembrando aí que Barata Ribeiro foi médico, escritor Trabalhou na vida política também Então é normal, né? O nome das ruas do Rio de Janeiro, eu diria até do Brasil todo Sempre fazer homenagem às pessoas que de alguma maneira foram importantes aí Com o desenvolvimento e a construção do nosso país Vamos nessa Primeiro lugar aqui é Galito Sates, um clássico Dispensa apresentações Já teve inúmeros vídeos aqui no canal E vamos ver o que tem de bom lá Aqui é muito famoso pelo seu galeto na brasa Mas eu curto muito vir aqui também para comer coração de galinha R$39,00 a porção É um fator curioso aqui desse estabelecimento Que é tudo feito na brasa A maioria dos, eu diria, das carnes na brasa Isso é um diferencial que não é muito comum Principalmente na Zona Sul Para estabelecimentos comerciais que tem brasa de carvão Um outro fator também bastante curioso O dono aqui do estabelecimento, o Serjão Ele provavelmente detém aí, segundo informações Maior coleção de cachaças, é isso mesmo A gente está falando aí de um pouco mais de 300 tipos de cachaça Então aqui é um bom lugar para você tomar cachaçinha Comer um franguinho E comer um coração de galinha Outra filha também daqui é muito bom Interessante que as carnes ficam todas apresentadas aqui Linguiça, coração, picanha, contra filha Eu adoro também comer aqui o contra filha Farofa de ovos daqui também é uma delícia Tudo aqui é bom Eu diria também que é um ótimo pós-praia Foi para a praia, vem para cá Bate um rango, toma gelada E também é um ótimo lugar pós-noite Quando você vai sair para a noitada E está levemente alcoolizado Você mantém a onda do álcool aqui no Gareto Sáte Lembrando que são dois endereços Aqui em Copacabana Tem em Botafogo também Mas eu curto muito daqui Temperado com ervas, sal grosso Não é uma delícia O legal é que não fica muito bem passado Não fica aquela coisa escurricada Sem sabor Isso aqui é viciante Não dá vontade de parar de comer Hum Um ouro de pimenta feito aqui também na casa Animal Bem bom Está curtido na cachaça Aqui é um lugar que eu sempre costumo trazer os viajantes Meus clientes no turismo Para quem não sabe, eu sou guia de turismo Nas horas vagas E costumo trazê-los aqui Eles adoram, então faz parte do nosso circuito de food tour E também, sempre quando chega um youtuber de fora A gente geralmente é anfitrião dos canais lá de fora E já trouxemos o Mark Trouxemos o David Do canal David's Been Here O Mark Wins do MigrationKnowledge.com E eles adoram É tudo de bom Cara, tomar uma cachaçinha Você imagina você chegar num lugar Que tem mais de 300 rótulos E pô, carne na brasa Tudo de bom Arroz com brócolis Farofa com ovo e banana Batata portuguesa Eu diria também que é um preço justo Porque vem muita comida A qualidade da comida é muito boa Então quando você vai dividir a conta Eu acho que não vem aquela facada De valor E o legal desse coração de galinha Cara, é que justamente porque ele não esturrica Não fica bem passado Justamente para manter o suco do coração E também não fica borrachudo É isso, bora para a próxima Lembrando que a ideia de fazer esse circuito ruas É você fazer tudo caminhando Sustentabilidade Deixar o carro na garagem Gasolina aí quase 8 reais o litro Aqui na cidade do Rio de Janeiro E é bom que De um lugar pro próximo Você faz a digestão Queima umas calorias E é o tempo de você Ficar com fome de novo Um clássico de Copacabana Da rua Barata Ribeiro Estamos aqui com Rinaldo de Fagundes Paraíba Eu passei perto da cidade dele Ele tinha separado um teiju Mas como é um tipo de iguaria Que não é permitido saborear Eu falei, cara Dessa vez não vai acontecer Mas ele tinha separado um teiju Teiju, para quem não sabe É um lagarto de candês E, pô, a família toda dele é do interior Ele faz um churrasco bem legal aqui 11 anos já nesse endereço Bem aqui na frente do supermercado ultra Tudo que a gente está vivendo hoje Eu vou deixar na descrição do vídeo E essa opção, cara De comida de rua É pra você viajante Que às vezes quer almoçar E não quer gastar muito Então aqui No churrasco do Rinaldo Ele tem espeto de frango Linguiça Carne Carne com salsicha E salsichão Eu já recomendei pra ele, cara De tantas indas e vindas aí De churrasco de rua Pra ele introduzir aí O espetinho de sambiquira Sambiquira, pra quem não sabe É o sobreco da galinha E também Tripa de porco São clássicos de espetinhos Na comida de rua Ele falou que na próxima Ele vai estar oferecendo aí E ele tem uma pimenta industrializada aqui também Que eu já botei a pilha Pra ele trazer uma Uma pimenta artesanal E ele faz uma refeição Quanto é que é a refeição, Rinaldo? 10 reais 10 reais com farofa Molha-campanha Arroz E o espetinho Mais um espetinho O espetinho já incluído na refeição Paga 10 reais Mas se eu quiser só o espetinho 5 reais qualquer espeto 5 reais qualquer espeto 10 reais A refeição Você pode pagar aqui Com pix Com débito Cartão de alimentação Cartão de alimentação Então você que tá na correria aí Trabalhador Mototaxi Taxista Vem porque é show de bola Cara, digo e repito Esse cara aqui é muito sangue bom Paraibano, óbvio Fala aí, cara Teu povo é muito hospitaleiro Muita gente fina Acolhe O nordeste e o peso São muito acolhedor, né? É, o nordestino em geral É muito acolhedor Mas eu acho que o paraibano Ele sai na frente Acho que tem uma coisa lá diferente É, do interior então Eu sou do mato, do campo mesmo Eu sei Aí, quando a gente passou na estrada, cara Perto da sua cidade A gente mandou uma mensagem pra você, né? Ele tinha mandado a foto do Teju, né? Tava separado lá E o cabritinho também Mãe dele cozinha pra caramba, cara Comida de roça mesmo Roceiro Mas devido a essa pandemia aí Acabou que a gente não fosse viajar, né? Bom Essa passagem está comprada Foi adiada pro mês de junho agora Imagino, imagino Mas esse ano você vai No nome de Jesus Vai Vai dar certo Tô sentindo Existe o buquê de flores Mas esse aqui é o buquê de carne do Rinaldo O cara é fera Tinha que ser paraibano Tira onda esse maluco Sou fã dele Venho e fortaleço os menores Conheci o Diego aqui, o Uber Não vou falar o nome da cidade dele No número da placa Senão eu vou entregar ele Mas, cara, muito sangue bom Corre aqui pelas jetondezas Comenta que tem umas quentinhas Que não são tão saborosas E ele vem aqui Pra adquirir a sua Porque vale a pena Essa minha quentinha custou 15 reais Porque eu pedi pra descer mais um espeto Mas se você pedir só um espeto é 10 reais Carne boa Helena, esposa de Rinaldo De Sapé Paraíba também Ela que faz o arroz Pra molhar a campanha, a farofa Dona Helena, se estiver me assistindo Um beijo pra senhora Cozinha muito 10 reais em Copacabana Você almoça, tá? Só isso Helena é paraibana De Sapé Mas faz um baião de dois Que é um esculacho de bão Que eu já tive a oportunidade de provar Todas as terças e quintas-feiras É isso Vou comendo, bora pra próxima Chegamos aqui agora No Real Shop Décadas de existência Já rolou vídeo aqui no canal Nas antigas E aqui lembra muito a Dega Pérola Que fica ali na rua Siqueira Campos Onde tem uma estufa gigantesca Com inúmeros acepipes Clássico de botequins Pé sujo, tradicional Pô, como era antigamente E apesar deles terem feito a renovação Tá mais moderna a arquitetura Eu acho que pelo menos a estufa Eles conseguiram manter um pouco da tradição Tem inúmeros tipos de acepipes Petiscos Tem pastel de ovas Tem barriga de porco Tem tremoços Vamos ver o que tem de bom lá O carro-chefe da casa São os bolinhos de bacalhau Mas uma coisa que eu gosto muito daqui Também são os pastéis de ovas Eu pedi aqui um pastel de ovas E um de bacalhau Mínimo de duas unidades Custa 15 reais Independente do sabor E um outro fator interessante Além dessa estufa gigantesca Com inúmeros acepipes Petiscos É esse tipo de mesa Que geralmente fica na calçada Que são os barris de chope E aqui eles colocam meio que uma mesa de alumínio Isso é clássico Seja na zona sul Zona norte carioca Antigamente Voltando da praia com meu pai A gente frequentava muito E gostava de ficar do lado de fora do bar Então é uma coisa que respira a alma carioca E é isso Vamos que vamos Vou descobrir aqui Qual que é o de ovas É isso aí Já acertei em cheio Aí pastel de ovas Eu acho que é uma coisa bastante exótica Bastante diferente em termos de sabor de pastel É isso aí ó Pastel de ovas Coisa linda Aquele momento daquele de pimentinha E aqui Uma coisa que vai ser Praticamente impossível De acontecer quando você vem aqui É você ser maltratado pelos colaboradores Hum Paramba Muito quente Hum Adoro suco de massa Tá sequinho Bastante recheio Quando vierem aqui Peça-se pastel que é muito bom Pra acompanhar aqui um suco de laranja Espremido na hora Lembrando que tem chope da Brahma Inclusive tem a cerveja Aqui O que você pedir é bom As refeições aqui também são bacanas Eu vejo muita gente pedindo aqui Inúmeros tipos de prato Tem picanha Hum Eu quero mandar um salve aí Pro dono do estabelecimento Seu Hermínio Que eu acredito que foi pro banco Pagar as contas Acredito eu Ou sei lá Foi dar uma Mandada Uma curtida Pelas ruas de Copacabana Coroa super fofo Cara Proprietário daqui Sempre que eu venho aqui Ele me trata com muita amor Muito carinho E a Vivian Filha dele Carioca Da Gema Então salve aí Todo o estabelecimento Que é Administrado por uma família Com certeza Tem um toque Pessoal Um toque personalizado Demagem Cara Esse pastel de ovas É bem gostoso Tem uma textura um pouco areada Devido às ovas E eu fiquei impressionado aqui Com esse pastel de bacalhau Cara Muito bacalhau Acredito eu 15 reais O valor dessa mini porção Com duas unidades É um valor justo Pra quem tá se perguntando Onde é que tá Rata Nibes Ela está atrás das câmeras Muitos de vocês reclamam Da espessura Do cabelo dela E Das unhas mal feitas Como tá chovendo E ela não conseguiu No cabeleireiro Ela decidiu Se esconder Atrás das câmeras Mas não tem problema Não O lagarto tá aqui hoje Pra representar E comer Cara Até não aguentar mais Brincadeira Cara Bacalhau sensacional Muito bom Muito recheio E é óbvio Que é brincadeira Cara Rafa Ribes hoje Não sei Decidiu ficar atrás da câmera Que tá tudo certo Animal Pastel daqui Tira a onda Mas venho também Pra comer burinho de bacalhau Que é sucesso Parada de copa É um novo estabelecimento Aqui na rua Barata Ribeiro Os ex-funcionários Do Cervantes Do estabelecimento clássico É do lado do Galeto Sat Onde eles fazem sanduíches Incríveis A maioria migrou pra cá E o dono daqui É o mesmo dono do cabidinho Lá em Botafogo É um clássico Pós-noitada E aqui Cara Virou referência Dos sanduíches Que o Cervantes Meio que criou E é isso Bora Conhecer Alguns de vocês Já tinham recomendado Já tava de olho neles Nas redes sociais Chegou o grande dia Partiu É um momento de muita alegria Encontrar aqui Alguns dos colaboradores Do antigo Cervantes Como seu Aguinaldo Não é o Aguinaldo Timóteo Mas é o Aguinaldo Marrom Nada Vila Cruzeiro também? Se liga só No semblante dele O cara é relíquia Décadas de balcão de Cervantes E agora aqui Representando o Parado de Copa Estou aqui com o Tony Que não é o Tony Macedônia É o Tony ex-Cervantes E aí Tony, beleza? Quanto tempo lá, cara De Cervantes? Eu trabalhei cinco anos lá Cinco anos Você é de qual cidade Originalmente, irmão? Sou do Piauí Piauí? Qual cidade? Miguel Alves Você acredita que eu conheci Teresina Campo Maior Barra Grande Delta do Parnaíba Muito boa Porra O piauiense é muito sangue bom E a carna de sol também Lá do Campo Maior É muito boa Tu veio pra cá quando era criança? Pô, vim pra cá com 15 anos Entendi Então tu já é quase um carioca É verdade Bom, o negócio é o seguinte, cara Tem os sanduíches aqui tradicionais De filé mignon com queijo e abacaxi Tem o de pernil É naquela pegada do Cervantes Bora pra preparação O esquema aqui é o seguinte Tone, fatia o filé mignon O roast beef Acrescenta o queijo Suspende o prato em direção pra cozinha Acontece ali uma reação de Aumento de temperatura Pra dar uma gratinada no queijo Enquanto isso ele tá selando o pão ali na chapa E finaliza Certo, Tone? Sim E aí, Tone? Aquele momento de nostalgia Cervantes Cês perceberam que o Tone não gosta muito de conversa, né? Tone, quantos quilos tem essa peça aí? Tu sabe, que aproximadamente Uns 5 quilos 5 a 6 quilos 5 a 6 quilos Pernil lindo Maravilhoso Quantas horas assando, cara? Doze Quatro horas Doze Quatro horas Quatro horas Eu não sei de onde é que eu tirei doze Eu sou louco É um momento de muita alegria e nostalgia Eu poder come esse sanduíche de novo Não no Cervantes Mas aqui Aqui é onde? Parada de copa Parada de copa Bom Pedi aqui um clássico Rois Bife de filé mignon Com queijo prato E abacaxi Abacaxi é muito bom Porque quebra a gordura E traz todo um adocicado No sanduba É, cara Vem muita proteína, cara É uma monstruosidade Dá pra dividir Pode parecer que é caro Mas vem comida pra caramba Vem muita carne Ó Ai meu Mesmo sanduíche Mesma matéria-prima Mesma mão de obra Esse lanche De selar o pão na chapa Traz todo um calor no pão Esse sanduíche é incrível, cara Tô muito feliz mesmo Muito emocionado Foda Essa gratinada aqui No queijo prato Quando ele leva no forno Pra gratinar Animal Hum Você tem a opção De pedir ele sem abacaxi É um gosto pessoal Muita gente não gosta Eu prefiro com abacaxi Peça também o pernil Caso você não queira comer Rois Bife de filé mignon Aqui é um bom lugar também Pra você comer carne Refeições fartas Chope de gelado Caldereta Diretamente da Serpentina E a gente tá literalmente Quando eu digo literalmente No coração de Copacabana É quando você tá nas imediações Da rua Figueiredo De Magalhães E Sequeira Campos Na verdade Da Sequeira Campos Até Santa Clara Porque você tá bem Na região central Do bairro de Copacabana Que delícia Tô muito feliz De estar conhecendo Nesse lugar Nesse lugar No coração de Copacabana É quando você tá no coração Não se faz Não pode faltar aquele momento Tá aqui de Mondegão Mondegão é a solução Do seu bolinho de bacalhau Mesmo padrão de sempre, sequinho, crocante Bem mais puxado pro sabor do peixe do que pra batata Tá rolando um equilíbrio bastante bacana aqui entre a batata e o bacalhau Mas o sabor tá mais puxado pro peixe, o que eu prefiro Alguns bolinhos de bacalhau a gente prova aí, fica mais puxado no goio da batata Fica um lance mais adocicado Muito bom Com informações aqui do prefeito do bar Barata Ribeiro, doutor Fabiano Falou que esse pote de pimenta aqui é o ouro Pimenta tá muito saborosa Animal Pra acompanhar no oferecimento capa branca na garrafa KS Capa branca pra quem não sabe, água tônica, toda trabalhada no quinino, ajuda na digestão Bom, a gente já gravou aqui, se eu não me engano duas vezes, uma pauta de onde comer barata em Cobacabana e uma outra, se eu não me engano, de comida de boteco ou de PF E decidi vir aqui, obviamente porque tá localizado aqui na rua Barata Ribeiro E também pra mostrar as novidades, como o balcão aqui que mudou E o nome do bar é o nome da rua? E o nome do bar leva o nome da rua E tem novidade, cara A novidade seria o pastel de pernil com gorgonzola 10 reais a unidade Cara, o bichinho tá pesado E devido a alta da carne, cara Ele geralmente serve também um sanduíche muito bom Que é filé mignon com quiche gorgonzola Só que ele acabou trocando do cardápio Substituiu o filé mignon pelo pernil Bastante recheio A massa bem gostosa Não é aquela massa tão elástica Pernil desfiado É o mesmo pernil lá da época do seu Juan Antigo dono aqui do bar Bem bom Com queijo gorgonzola É um queijo com sabor bem forte Caramba, cara Que combinação Olha o queijo Olha Adorei essa combinação É, acho que é um valor justo Bora pra próxima Adorei essa sessão Fritura do Barbarata Ribeiro Versão 2022 Uma outra novidade na casa Batata calabresa 15 reais a porção Eu amo batata calabresa Hum, levemente apimentada Adocicada Explosão de sabores Isso aqui com uma gelada Volta pra casa neném Nossa Um fator curioso A rua Barata Ribeiro Se eu não me engano Ia até a rua Figueiredo de Magalhães Depois eles estenderam até a dia de Amurique A gente tá praticamente aqui no fim dela Na altura aqui da Xavier da Silveira Onde é a nossa última parada Bar O Caranguejo Obviamente especializado em caranguejo Empada de camarão E pastel de camarão Então é pra lá que a gente vai Finalizar aí essa experiência gastronômica Incrível aqui Pela rua Barata Ribeiro Lembrando que a gente já gravou aqui no canal O Caranguejo Então é um momento aí De tá atualizando E tá mostrando as novidades E fica a dica aí Você que é do Pará Você que é do Maranhão Você que é do Nordeste Você que é apaixonado por caranguejo O Caranguejo é o lugar pra comer o caranguejo E frutos do mar Vamos nessa O Caranguejo Desde 1979 43 anos de pura tradição Aqui em Copacabana Começar aqui com uma empada de camarão 6 reais a unidade Massa podre Aquela que esfarela na sua boca Porra A manteigada Tem camarão Tem azeitona Muito sabor Amo esse tipo de empada Que não é Que não é Massuda Amo quando não é Massudona Ainda rola um molhozinho Tipo bobozinho Mais azeitona É de lamber os dedos Decidi pedir o caranguejo aqui Em homenagem a todo mundo Que ama caranguejo Em especial a galera do Maranhão Do Ceará Do Nordeste em geral Sergipe também A galera gosta muito E é isso Caranguejo aqui Leva o nome da casa 12 reais a unidade Esse aqui só no sal No sal e na água Vem muita carne É o bitolão Vamos ver se depois de nove meses De Nordeste Eu aprendi verdadeiramente A comer caranguejo Eu estou cansado de ser Apolinado E ser Metralhado De comentário sobre a minha performance Bem gostoso aqui Está com muita carne Agora é a hora da verdade Ou será que é assim? Pronto Aí Acho que depois de nove meses Depois de cinco batidas Pareceu uma escola de bateria Da mangueira Esse que eu consegui Bom apetite É Eu acho que essa temporada De nove meses Do Nordeste Finalmente Fiquei menos pior Do que no passado Carne adocicada Só na água e sal É muito bacana Saber que Em plena Copacabana Você consegue comer um caranguejo Comer um bom fruto de mar Esse está gigante Esse está gigante Cara Relatório Vou adorar responder E se você achar Que tem alguém Que tem interesse Nesse tipo de conteúdo Que está vindo para o Rio de Janeiro E está à procura De saber onde comer bem Por um preço justo No bairro de Copacabana Compartilhe esse vídeo Com essa pessoa Se você é novo no canal Se inscreve Ativa o sino aí Para receber As notificações Dos próximos vídeos Que iremos publicar Nas próximas semanas Direto da mensagem do Rio de Janeiro Beijo do Lagarto Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho